Terceiro vídeo falando para vocês a respeito do Centro Paula Souza. Falei para vocês já, olha, vamos direto à página para você não perder tempo. Já falei com vocês sobre cursos técnicos, falei para vocês a respeito do Telecurso Tech. Então duas possibilidades de você se formar técnico, coisa que muita gente acha que não vai conseguir e você tem a mão aqui de duas maneiras completamente diferentes. Queria mostrar para vocês agora essa parte aqui, cursos livres à distância. O que são cursos livres? Cursos que qualquer um pode fazer. É diferente do técnico. Curso técnico você tem que ter terminado o ensino médio para conseguir. Então, ah, mas eu fiz lá aqueles cursos que você falou antes, professor, e eu consegui fazer todos os módulos. Mas na hora que você for pedir o certificado, se você não tiver, gente, o ensino médio concluído, eles não podem emitir para você o curso técnico, o certificado de curso técnico. Então, lembra bastante disso, até para ajudar os companheiros que não têm, a perceber que não vai conseguir o curso técnico sem ter terminado o ensino médio. Falado isso para você, curso livre, então, qualquer um pode fazer. E melhor ainda quando é à distância. Vamos clicar, então, e ver aqui para onde é que a gente é levado e o que é que tem de bom. Olha só que legal. Aqui, gente, eu não preciso fazer um vestibulinho, eu não preciso, eu só preciso fazer um cadastro simples. E aí, quais são os cursos que eu tenho? Eu vou ter esses cursos, mas para facilitar um pouco mais, eu vou clicar aqui, ó. Acesse aqui o ambiente virtual, porque vai mostrar de maneira mais fácil para a gente tudo isso daí. Aqui vem uma breve explicação sobre o que é, e eu queria mostrar para vocês basicamente aqui, ó. Você pode optar por dois tipos de curso. O curso com certificado, e aí existem provinhas durante as aulas que você vai fazendo. São provas online fáceis de serem feitas. Ou então, estou fazendo só para ganhar o conhecimento. Você pode optar sem certificado, e aí vai tranquilo. Eu queria mostrar para vocês, eu vou clicar aqui, gente, em clique aqui e veja os cursos. Mas se você só baixar um pouquinho, ó, você já cai nele. Essa é a dica do professor Jandão. Mas clique aí para ficar mais formal, não é? E aqui eu tenho os cursos, olha. Mercado de Trabalho, AutoCAD, Gestão de Pessoas, Canvas e Gestão de Tempo. O que eu queria mostrar para vocês? Esses três cursos, Mercado de Trabalho, Gestão de Pessoas e AutoCAD, eles são fantásticos. Lembra que eu falei para vocês sobre carga horária? 20 horas ou mais é excelente. Agora, isso significa que eu não devo fazer os outros? Não, faça. Vão ser importantes também para você, e de repente vão te ajudar até mesmo a crescer como pessoa. Mas olha que legal, se eu fizer a Gestão de Pessoas, é mais fácil conseguir um emprego na parte de RH. Fazendo AutoCAD, eu posso fazer AutoCAD aqui e outros cursos de AutoCAD que eu já passei para vocês. E aí um complemento o outro, a hora que eu vou ver, eu tenho vários cursos. E o mais importante, a hora que eu chego lá e vou colocar carga horária, eu tenho uma carga horária bem grande, o que vai dar um peso legal para o meu conhecimento de AutoCAD. Pessoal, percebam que aqui você tem o carimbo dos cursos que são certificados, e quando não tem, o curso não é ofertado com certificação. Fique atento, sempre entre no site para verificar. Eu tive vendo isso aqui há quatro dias atrás para mostrar para vocês, e somente dois cursos estavam com certificado. Então, olha só a diferença agora. Agora, quatro cursos já estão oferecendo certificado. Então, fique atento, porque de repente, esse curso de AutoCAD daqui a alguns dias, ele já vai ser ofertado com certificado. E aí para você, acaba sendo algo bem mais interessante. Mas não deixe de fazer. Se você achou interessante algum desses cursos, faça, porque vai ser bem legal. Cliquei aqui, ó, e você já vai ter o acesso, já vai vir um tutorial, mostrando para você um pouco mais do que esperar, o que fazer para conseguir. Vou parar o vídeo aqui, porque o pessoal não gosta de vídeo muito longo. A gente volta a conversar e eu posto o último vídeo dessa série, falando especificamente a respeito do Centro Paula Sosa. Um abraço, não deixa de curtir, comentar, e de repente também compartilhar com as pessoas. Estou deixando para vocês, ó, alguns vídeos nessa folha final, que vão mostrar alguns outros cursos que podem ser de interesse para você. Eu espero que goste. Tchau.